Foi eu. O boi passou com uma carroça cheia de bodô. E aí eu quero saber porque que o bandola não pegou nada. Lá vai ele. Passaram a noite, foram das quatro horas da tarde, chegaram, era oito horas da manhã. Eles estão com oito dias pescando. Pegaram essa gotinha de peixe. Ele perguntava para mim, Zeca, não pegamos o bodô, mas nós pegamos o oronã. Tu gosta de oronã? Eu falava, não, eu gosto de bodô. Aí falava, não, mas nós pegamos uns pacu. Tu gosta de pacu? Eu digo, não, eu gosto de bodô. Aí ele falou em cinco peixes, eu falava, não, eu só gosto de bodô. Bora ali. Uma paraca muito ameaçada.